Diretamente DJ Gouveia Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula Piru, pirula Só toma pirula Toma, 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 toma Esse é o canal Só Bailão Então receba dentro, dentro da tua chuta lente Não receba dentro, dentro da tua chuta lente Não receba dentro, dentro da tua chuta lente Etiquete, 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 etiquete Tu da tua chuta lente Toma, toma pirula Diretamente DJ Gouveia Quer lançar métrica novidade? Acerta aí, só Bailão E aí E aí E aí E aí E aí E aí